Quem é você? Eu sou Carlos Roberto da Rocha. Mas para se dizer realmente, para que eu possa trazer e dizer quem eu sou, eu vou precisar voltar muito lá atrás no tempo. Talvez lá em antepassados que eu nem conheci, não faço ideia de há quantos anos foram. Mas o fato é que desses antepassados todos, eles chegaram a duas pessoas chamadas Atanagildo e Maria Clementina, meus pais. Cada um deles com a sua linhagem familiar, com seus antepassados, que trazendo deles toda a carga genética que eles trouxeram, e que então, por ocasião, depois do casamento dos dois, depois de namorarem, casarem, e tiveram a concepção de onde eu me originei, passaram, desses antepassados, toda a carga genética que veio até mim, que falam quem eu sou hoje. Eu nasci numa casa, num bairro do centro da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Estácio, um bairro muito agradável, muito bem frequentado na época. Eu nasci numa casa, número 64, de uma rua chamada Miguel de Freias, era uma casa de sobrado. E quem me trouxe ao mundo foi uma parteira chamada Chudite, uma negora forte, bonita, e que eu tive a oportunidade, depois, como acadêmico, de conhecê-la pessoalmente. Foi numa tarde, foi numa bela tarde de uma primavera, no 15 de outubro de 1943. A partir daí, eu tive uma infância que eu imagino tenha sido muito boa, porque eu não me lembro de traumas, nada complicado na minha vida. Sempre fui um garoto que... Uma criança que brincava. Eu sempre brinquei, brincava em casa, brincava na rua, inventava brincadeiras, fazia estrepolias, e era muito agradável. Foi muito agradável a minha infância, realmente. Aí veio a parte de escola. Eu sempre gostei de estudar, e escola, para mim, nunca foi problema. Muito curioso é que nós tínhamos uma competição entre as turmas, e que o aluno que tivesse tirado a maior nota naquele ano, no final daquele mês, iria ter a oportunidade de achar a bandeira brasileira lá no pátio da escola. E esse hábito ainda perdurou por algum tempo, e que, infelizmente, não se sabe como, isso acabou. Para nós, alunos daquela escolinha, daquela escola República Argentina, no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, do bairro de Noel Rosa, era uma coisa maravilhosa você ser o primeiro da sua série, e que você iria achar a bandeira brasileira no final do mês. O tempo passou, mudamos, mudanças de bairros, fui morar em outros bairros, saí do bairro que eu morava, que era Vila Isabel, fui morar com a minha família, num bairro afastado, num subúrbio. Nesse subúrbio, eu tive a oportunidade também de brincar muito, aí aconteceram as coisas também muito agradáveis para mim, porque eu fazia pipa, soltava pipa, eu fazia balão, soltava balão, eu jogava bola de gude, jogava bola na rua, enfim, a gente inventava brincadeira para quando estava sol, para quando estava chuva, quando era de dia, quando era de noite. Olha, infância, nada a reclamar. Voltei depois para o centro da cidade, num bairro mais central, o bairro do Maracanã. Tudo isso sempre no Rio de Janeiro. E fui morar num prédio de apartamentos que ficava apenas em frente ao estádio municipal do Maracanã, o grande templo do futebol mundial. Lá tive a oportunidade de ver, conhecer, ver de perto, tocar em ídolos como Garrincha, Pelé, Zizinho, Vavá. Hoje eu escuto no rádio e vejo na TV pessoas dizerem que não viram essas pessoas jogar. Não viram o Didi jogar. E é uma pena, porque se alguns jogadores, hoje em dia, vou dizer mais, a maioria, tivesse visto esses rapazes jogarem, eles modificariam muito a conduta e passariam a ser autênticos jogadores de futebol. Mas essa é outra história. O tempo passou, eu ia muito assistir futebol, estudava, estudei, tive formação de colégio marista, sempre gostei de estudar, nunca tive problema com estudo. Aí, chega o momento da vida em que você termina o ciclo básico, você precisa escolher o que você quer fazer da sua vida. e eu tinha dentro de mim uma coisa, eu quero ser médico, eu serei médico. Ao contrário do que meu pai brigava comigo, dizia que médico não dava dinheiro, que o bom era ser advogado, porque os advogados, na época, garantiam emprego nos bancos como gerentes. Meu Deus! Eu saí pensar e ficar dentro de uma agência bancária. Muito tempo, eu ficava desesperado. E para pagar a minha língua, sete meses trabalhei numa agência bancária. Gostei do que fiz. Gostei, gostei muito. Trabalhei de forma honesta. E isso aí me ajudou, em parte, a pagar os meus estudos no pré-vestibular. Com o dinheiro que eu ganhava no banco, eu fui fazer o pré-vestibular. Trabalhava de dia, estudava de noite no pré-vestibular. E de madrugada, de manhã cedinho, estudava para fazer o vestibular. Graças a mim, e a Deus, sobretudo, o Criador, eu conseguia passar. Entrei para a faculdade e comecei a estudar na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em 1963. Foi um vestibular duríssimo, muita coisa teve que ser deixada de lado, graças a Deus, com o apoio do meu pai e da minha mãe. Isso jamais será esquecido. Eu vou levar isso comigo para a eternidade. Eles me ajudaram muito. E a minha parte, eu tenho certeza absoluta, e eles disseram isso, tiveram oportunidade de dizer para mim que eu fiz. A minha parte foi feita. E foi muito bom isso. E comecei a estar na faculdade, primeiro ano, e no primeiro ano de faculdade você não pode fazer muita coisa. Você não tem, você só pode se dedicar a estudo. E eu sentia a falta de dinheiro, eu precisava de dinheiro, eu queria dinheiro para fazer coisas básicas, para comer um cachorro quente, levar a namorada para tomar um sorvete. E isso era complicado. Então eu passei para o segundo ano da faculdade. E nesse afã de buscar algo para trabalhar, na medida que eu não podia trabalhar como médico ainda, surgiu um emprego para eu trabalhar no Jockey Club do Rio de Janeiro, como no setor de apuração de apostas. Nesse local foram quatro anos trabalhando, lidando com pessoas das mais diferentes classes sociais, lidando com o jogo, com apostas de corridas de cavalo na época de todas as formas. E esse dinheiro que eu ganhava do trabalho, lidando lá, era de tal ordem bem pago para mim, que poucos colegas meus de faculdade ganhavam o que eu ganhava lá trabalhando. E depois, claro, com o avanço da faculdade, passando para o terceiro, quarto ano, eu comecei a trabalhar em algumas casas de saúde, hospitais, hora recebendo algum dinheiro, hora não recebendo, de graça, mas, enfim, foi até que eu precisei parar com o Jockey Club, não dava mais para continuar, eu estava no sexto ano da faculdade, eu tinha que me dedicar, porque aquele era o fechamento do meu curso. Nessa época, eu tive um apoio e um aconselhamento muito forte de um professor, ao qual hoje eu devo a base da minha formação médica, como médico estritamente medicina e a moral e a ética médica, que foi o professor Jacques Zulli. Em memória, está no céu hoje, lá, um dia nós nos encontraremos. E esse homem arrumou muito a minha cabeça sob o ponto de vista de como ser verdadeiramente um médico. Eu agradeço. Minha formatura se deu num dia muito interessante para o Brasil. Foi o dia 13 de dezembro de 1968. Poucos se lembram dessa data, poucos têm ideia do que aconteceu nessa data. Essa data foi a data de instituição do AI-5. Preciso dizer mais nada. O patrono da nossa turma, nada mais, nada menos, era que Juscelino Kubitschek de Oliveira. Neste mesmo dia, a nossa formatura foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e, além dos nossos convidados, parentes e amigos, tínhamos convidados extras, milhares de agentes do DOPS que estavam esperando a formatura acabar para aprender Juscelino Kubitschek como de fato aconteceu e levaram. Veio a minha vida médico. Eu precisava, eu não queria, mais depender de meu pai e eu precisava de alguma forma ganhar dinheiro. Surgiu a oportunidade de eu ir para a aeronáutica. A aeronáutica estava convocando, não só a aeronáutica, mas as forças armadas estavam convocando os médicos recém-formados que não tinham prestado serviço militar a fazerem esse serviço militar sob a forma de um estágio que duração mínima de um ano e máximo de quatro, com uma remuneração excelente. Eu tinha planos na época para fazer residência em nefrologia, que era o local onde eu trabalhava no hospital como acadêmico. Mas a oferta, a oferta do salário foi muito, falou mais forte. Era muito, era muito bom para se virar as costas. assim, fiquei quatro anos mais na aeronáutica, trabalhando no local muito curioso, que era, chamava-se Centro de Medicina Aeroespacial, onde fazíamos as inspeções de saúde de todo o pessoal de voo do Brasil inteiro e habilitados a fazer internacionais também. Enquanto isso, minha vida no Rio foi prosseguindo, até que eu resolvi, fim dos quatro anos de estágio na aeronáutica, eu fui prestar concurso e me efetivar no quadro, como isso aconteceu. Em 1974, eu, além de estar na aeronáutica, eu pertencia ao quadro de médicos da Previdência Social. E fui removido, fui mandado servir no Hospital Aeronáutica de Belém. Esse hospital, foi ótimo para mim, como médico, eu trabalhava não só como médico, mas como oficial de relações públicas. Eu era encarregado de fazer os contactos e as... algumas questões sociais entre as diversas organizações militares e civis com o Hospital da Aeronáutica. Na minha tarefa dentro do Hospital da Aeronáutica, ela ficava também... eu tinha uma ligação com o Correio Aéreo Nacional, em que nós, médicos, fazíamos, pertenciamos a tripulações dos aviões do Correio Aéreo Nacional na Amazônia, cuja finalidade era prestar apoio e dar assistência às comunidades da Amazônia. e a gente brincava na época que... é... a gente... nós íamos a lugares, a localidades que nem estavam no mapa. Eu tinha anotado na minha... eu tinha anotado nas minhas agendas de trabalho e nos meus livros, nos meus apontamentos, localidades que o IBGE desconhecia, inclusive, que existia. foi uma experiência agradabilíssima. Eu tive a oportunidade de fazer muita coisa na Amazônia, ajudar muitas pessoas, presenciar fatos curiosíssimos, como era a venda de pedras preciosas e ouro dentro do aeroporto de Santarém, em que era uma coisa simplesmente louca de se entender. Ouro e pedras preciosas eram oferecidos a preço de... a preço de cafezinho e de água para a gente, porque os caras queriam se desfazer precisavam de dinheiro. A Amazônia foi muito bom. Nessa ocasião, eu também trabalhava em Belém dentro de um ambulatório de cardiologia e que era uma coisa também muito forte, dado ao número grande de clientelas. Desde daquela época, vamos dizer, 76, 77, que a dificuldade de se ter uma pessoa para atender um ambulatório já era comprovada. isso hoje está nas manchetes de todos os telejornais e em todo lugar, as dificuldades com a saúde aqui dentro do nosso querido país. Mas aí veio uma novidade na minha vida. Eu conheci uma moça no Rio de Janeiro e eu reencontrei essa moça depois de algum tempo em umas férias e essa moça, eu e ela, resolvemos estabelecer uma união e levei essa moça para Belém. Foi morar comigo lá, chamava-se Ângela Maria. E em 1976, eu tive um dos grandes presentes da minha vida. Veio ao mundo o Carlos Augusto, nosso filho. Um paraense, paraense lá do bairro do Sousa, onde ficava o Hospital de Aeronáutica de Belém. E assim foi. Quis o destino que depois nós fôssemos para Natal e Natal depois de algum tempo por injunções de relacionamentos, relacionamentos que não, o nosso relacionamento meu com a com a Ângela não estava muito legal, nós nos separamos e ela foi morar em Salvador e eu voltei para o Rio de Janeiro. Essa volta para o Rio de Janeiro foi uma volta para mim muitíssimo complicada. Porque eu estava na ocasião com 40 e com 35 anos. 35 anos e sem casa para morar. E eu não tinha lugar para morar, eu não tinha nada. E é muito curioso que a gente diz assim, a mulher quando se separa do marido volta para a casa da mamãe. Mas, gente, o homem também algumas vezes quando se separa da mulher volta para a casa da mamãe. E isso foi altamente traumatizante para mim. Garanto a vocês, apesar de todo o bom atendimento que eu recebia em casa e o cuidado que eu recebia de meu pai e de minha mãe, não foi a mesma coisa. Felizmente, pouco tempo depois, tive a meu, fui morar no meu apartamento e minha vida tocou. Dentro da aeronáutica, dentro do INAPS, um belo dia, um 18 de outubro de 1980, eu conheci a Sueli. Sueli, que depois, quatro anos depois, veio se tornar minha esposa. Foi algo, foi um ponto tão forte para mim, esse casamento, quanto foi o nascimento do meu filho. Algo que modificou muito a minha vida, porque eu conheci uma pessoa que durante a vida, até hoje, se mostra uma pessoa extremamente eficiente, uma pessoa inteligente, uma pessoa observadora, atenta, cuidadosa. Eu brinco que ela cuida de mim como se fosse o bebê. No fundo, a gente é, né? acaba sendo porque vai bater o sentimento materno. Deus não quis que tivéssemos filhos nesse casamento, mas dentro da nossa relação, a gente vive muito bem, obrigado. Hoje, são 31 anos de casados, com mais três antes de casar, 34 anos que a gente se conhece, e é uma orquestra que toca muito afinadinha e não precisa de maestro. aí, um belo dia, estávamos, eu acredito que isso tenha sido em 1986, nós estávamos passeando numa corretora de valores do Rio de Janeiro, e eu reencontrei um colega de banco de escola do Colégio São José, do Colégio Marista, onde eu estudei, o Otacílio, e ele, depois de muita conversa, ele falou que estava morando lá, mas que ele estava de mudança para Curitiba, e fomos até a casa dele, aí ele conversou, explicou que estava mudando, aí há uns meses ele ia mudar, como de fato mudou para Curitiba, ele mudou para Curitiba, ele mandou, ele telefonou dizendo que já estava com a casa pronta, e que gostaria de nos receber aqui, e se embarcamos aqui em Curitiba pela primeira vez, no dia 12 de outubro de 86, ele morava num conjunto residencial lá no final da Heráxia do Gatner, uma maravilha, foi uma paixão de imediato pela cidade, posteriormente, Otacílio mudou-se para Pinhais, para o município de Pinhais, e nós fomos, nós viemos rotineiramente a partir daí, a partir desse outubro de 86, rotineiramente nós viemos a Curitiba, e curiosamente deixávamos para vir quando a época estava mais fria, e não quando estava mais quente, e um belo dia passando pela rua que ele morava, ele nos mostrou uma casa, e essa casa, ela, ela muito, estava muito abandonada, enfim, estava totalmente destratada, e no resumo da história, compramos a casa, o preço com vinha, compramos a casa, compramos a casa, arrumamos, viemos morar para cá, sem antes, eu precisei me desligar da aeronáutica, havia possibilidade disso, saí da aeronáutica, dei baixa do serviço ativo, e viemos morar aqui, a sua Lilá, no Rio de Janeiro, era professora, se aposentou, e viemos para cá, viemos morar aqui, e desde a nossa chegada aqui, foi muito curiosa, porque nós, antes de mudarmos definitivamente, antes da mudança chegar, nós já tínhamos água, luz, estalada, telefone, nós tínhamos uma casa, que estava parcialmente montada, e que nós viemos para cá sempre que podíamos, então nós já éramos, assim, entre aspas, Paranaenses, lá desde 89, a mudança, só se concretizou, no princípio de 90, e assim começou a nossa vida aqui no Paraná, e para isso, é preciso que a gente, isso aqui seja colocado como marco, um marco para o que vem depois, para o que virá acontecer, no final de 89, em conversa com meu pai, o meu pai disse, soltou uma frase, que durante muito tempo, ficou perdida para mim, disse ele para mim, a salvação do casamento de vocês, está na saída de vocês para Curitiba, vocês vão salvar a vida de vocês, eu demorei para entender, mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a me mexer aqui dentro, eu vi que realmente ele tinha razão, fomos acolhidos de maneira espetacular pela vizinhança, que quando a vizinhança te acolhe bem no lugar que você vai morar, sua vida já está com meio caminho andado. Algumas agências bancárias, os gerentes de algumas agências bancárias, eu posso lembrar, assim de pronto, o Irapuã, da Agência do Banco do Brasil, lá de Bacaxeri, do pessoal do comércio, todos, inclusive, uma empresa do ramo de construções, de material de construção que existia ali na Guarapuava, hoje não existe, essa empresa nos deu material, nos forneceu, entregou o material todo para a reforma da casa, sem, praticamente, se a gente dar dinheiro na frente. Isso só foi pago depois, acreditaram na minha palavra, e eu saldei os compromissos. e isso tudo fez com que nós começássemos a sentir que a gente estava numa terra, numa terra, vamos dizer assim, não numa cidade, numa terra que estava dando um acolhimento diferenciado para a gente. Os colegas de trabalho me atendendo muito bem, me ajudando muito bem, na minha readequação a um outro tipo de medicina que era praticada aqui, que era medicina de comunidades, coisa que eu não estava muito acostumado lá no... não estava acostumado lá no Rio de Janeiro. E, graças a Deus, graças à ajuda dessas pessoas, eu pude desenvolver esse trabalho até que, finalmente, eu vim me aposentar em 96. Mas, aconteceu outra coisa, outras coisas que me fizeram muito... Dizia assim, eu fiz assim, filho, não filho da terra, mas me sentir como tal. Tanto eu, quanto a minha mulher, eu posso até dizer isso por ela. Eu estudava, eu comecei a estudar pintura e artes plásticas no Rio de Janeiro. E, quando eu mudei para Curitiba, eu logo fui procurar os locais. O primeiro lugar que se apresentou foi o ateliê ali no AU, o ateliê do Bruno Moloski. Posteriormente, eu conheci a Jussara, Toposki, o ateliê do Museu Alfredo Andes e do Guido Viara, onde foram os grandes propulsores dentro da parte de artes plásticas. Posteriormente, vim a ter conhecido conhecer Edilson Viriato, que, desde então, sempre foi uma das figuras exponenciais da arte do Paraná. E, dentro do setor de artes plásticas, eu acompanho Edilson Viriato desde essa ocasião, desde meados da década de 90. Eu trabalho ainda com artes plásticas, gosto de fazer, coloco como hobby, tenho meu ateliê, minhas tintas, pinto minhas telas. É uma coisa muito agradável. presentemente, eu lido muito e faço os trabalhos de arte abstracionista. Mas o que há, o grande presente que me foi dado por essa terra, eu acredito que tenha sido em 1997, quando apareceu um anúncio num jornal médico, dizendo que estavam abertos as inscrições para um curso de acupuntura para médicos, na Associação Médica do Paraná. Eu fui lá e me inscrevi, parti para o curso, fiz o curso, tive curso excepcional de bom, professores, como os professores principais deles, Mauro Carbonar, Cláudio Manuel, Augusto Weber, Paul Jacobi, eu tenho certeza hoje, esses quatro nomes dentro da comunidade médica de Curitiba são nomes muito bem conhecidos, tanto do Paraná, Curitiba não, do Paraná todo. E, curiosamente, esse mesmo local onde eu fiz o curso e onde eu tive a oportunidade de me tornar especialista em acupuntura, com título reconhecido pela Associação Médica Brasileira, eu tenho sido convidado posteriormente para pertencer ao quadro de professores. E, assim, eu fui, eu, com certeza, fui o primeiro aluno, ex-aluno do curso que me tornei professor do curso. Hoje, temos professores lá no curso de pós-graduação de acupuntura do SESAC Paraná. Além desses professores, temos outros que se juntaram. eu, eventualmente, ocasionalmente, sou chamado ainda para dar algumas palestras, e, mas, sabe, acupuntura mudou muito a minha vida. Com o que eu aprendi aqui, e que quando, o que me foi apresentado, ela me trouxe um campo para procurar cuidar dos outros, para procurar dar trabalho, procurar cuidar daqueles que estavam com situações às vezes complicadas, e que a gente não conseguia dar conta com os remédios, com a carga de remédios enormes que eram dados a essas pessoas. A acupuntura resolveu, ajudou, e resolveu a vida de muita gente. E eu agradeço muito a acupuntura que, diretamente, que foi aprendida por mestres daqui do Paraná, que me trouxeram o conhecimento dessa especialidade, eu agradeço, porque foi muito bom. Não só muito bom no sentido do que me trouxe de conhecimentos médicos, mas, claro, no sentido daquilo que a gente merece receber pelo nosso trabalho, a retribuição financeira. Claro está, não me tornei milionário, não sou, ainda estou na classe B, mas, talvez, dar A para alguns, mas a gente chega lá. Mas, teve outra coisa que ocorreu aqui no Paraná, que me deixou, assim, muito contente. Disse que você tem amor à sua terra. E, um dia, eu estava passeando no Rio de Janeiro, a minha cidade de Natal, e eu conversando com os amigos, e os caras falaram, conversando sobre um assunto, eu me referi, eu falei da seguinte maneira, pois é, lá na minha terra, onde, lá na minha terra, as coisas são diferentes. Ué, mas você não é daqui? Eu digo, não, lá no Paraná. Eu já estava me colocando como pessoa daqui. Moro aqui há 26 anos, e essa terra que você, essa terra, olha, sinceramente, é tudo para mim. Eu não tenho vontade, hoje, de ficar passeando, bordejando, toda hora de ir para Rio de Janeiro. Não, não. Eu gosto de ficar, andar aqui por dentro, ficar aqui por dentro. Aqui, eu sinto que aqui é minha casa. Aqui é minha terra. Embora lá seja onde eu nasci, eu vivo aqui, eu estou satisfeitíssimo aqui nessa terra. E eu não abro mão. Eu disse uma vez, numa, num congresso nacional, brasileiro, algo muito interessante. Eu disse que poucas pessoas valorizam o que a, o que a, a cidade ou o local onde vive tem para oferecer. Não conseguem olhar, não conseguem ver, não conseguem aproveitar. Isso eu garanto para vocês. Isso eu faço aqui tranquilamente. eu aproveito essa cidade de todo, de todo jeito, maneiro. Eu quero só dar uma voltadinha lá nas artes plásticas. Uma outra coisa que me marcou também da minha ligação com esse estado, com essa terra, foi que, foi que, em 1995, eu participei de um evento nacional de artes plásticas, para o qual eu fui selecionado entre centenas de artistas, como representante, um dos representantes do Paraná, nesse local. Esse evento chamava-se Painel Brasileiro, Painel Brasileiro de Arte Contemporânea. Esse Painel se realizou em Brasília, em São Paulo. Tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, eu e outros colegas daqui da terra. Então, o que a gente vai falar, o que a gente pode colocar, o que é que um carioca nato que andou pelo Pará, andou pelo Rio Grande do Norte, andou pelo interior da Amazônia, pelo interior de Minas Gerais, se meteu em locais cheios de contaminados por barbeiros, por barbeiros, os famosos barbeiros andavam dando sopa, que andou por esse Brasil, viu muitas coisas. O que é que ele resolveu fazer? Por que é que ele resolveu se situar aqui nessa terra? Essa terra tem algo que talvez não se possa explicar com materialidade, com aspectos materiais. Tem algo com que você recebe da terra como um todo na hora que você chega aqui. Eu, recentemente, tive um ano, tomei conhecimento de um fato interessantíssimo. parece que é uma coisa sem expressão. A previsão de ocupação de leitos na cidade de Curitiba para o mês de janeiro de 2016 é de aproximadamente 12 a 15 mil ocupações. O mês de janeiro, em que está calorzinho e faz prainha em uma porção de lugares. 12 a 15 mil pessoas querem vir pra cá, querem passar o mês de janeiro aqui. Por que será? Por que será? Então, gente, o que eu coloco pra vocês é que eu agradeço muito a minha família, meu pai, minha mãe e meus antepassados e ao Criador, aquele Criador de tudo que é que está lá em cima, que ele coloca a gente no caminho que ele entende que é o melhor pra nós. Um caminho onde nós, onde ele observa e vê onde nós vamos ser mais felizes. Eu agradeço muito a ele por ter me colocado nessa terra. Muito obrigado.